Oi, gente, eu tive uma ideia. Vamos ver quem consegue balançar de patelar em cima? Uh, eu vou conseguir. Fique vendo. Pera aí, ó. Ai, tem que ir pra frente. Ai, meu Deus, não consigo balançar. Ó, a gente tá conseguindo. Segura. Aê, tá conseguindo. E aí, Camila, tá conseguindo? Eu tô. Ui, meu Deus do céu. Gente, eu tô tonta. Pera aí, gente, tá alguém me ligando. Ah, tô conseguindo enxergar mais nada. Pera, pera, pera. Ui. Meu Deus, gente, eu já não tava enxergando mais nada. O Carol, tá bem aí? E aí, Carol, tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Melhorei. Pera aí, gente, gente, gente. O meu nome tá ligando. Lembra? Não esquece o nome do outro. Ai, gente, ele tá ligando pra mim. Deixa eu ver. Oi. Sim, as meninas estão aqui também. Sério? Sério mesmo? Viagem, viagem. O que, o que, o que? Ai, gente. Tá bom, hoje mesmo? Tá, eu acho que dá pra ir. Eu vou tentar. Qualquer coisa, a gente paga um táxi, alguma coisa do tipo. Tá bom. Beleza. Ou um Uber, né, a gente vai vendo. O que, o que? Então... Fala. O que? Não poderia estar amanhã? O que? Hoje? Daqui a pouco? Fala. Comida. Ixi, achei meio complicado. Comida? Não, não. Viagem. Calma, Carol. Pera, gente, pera. É, tá bom, beleza. Eu vou falar aqui pra elas. Tá bom, obrigada. Dá, dá. Óbvio, a gente vai sim, óbvio. É sério? Vai pedir pizza? Hum? Hum, tá bom. Fala pra ela, tchau. Gente, lembra aquele nosso amigo lá, que a gente estudou com ele tem um tempo? Ah. Vocês não vão lembrar por nome. Mas ele chamou a gente pra ir lá na casa da vó dele. Falou que ela vai pedir pizza, que tem parque lá, vai ser bem legal. Ele chamou pra gente lá. O que vocês acham? Nossa, vamos embora. Vamos, 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 vamos. Gente, pera aí, a gente tem pra ela essas coisas. É mesmo, né, gente? Não pode ir assim, assim, desse jeito. E por isso, eu me ouvi pra sala de jogos. Não, ela se viu. Não, ela se viu. Sei lá por onde ela foi. Ela vai estar toda volta pra chegar lá em casa. Mas, ó, vamos fazer isso. Vamos morrer nessas coisas. Não precisa levar a mala. Só uma bolsinha, porque a gente vai ficar lá no máximo dois dias. No máximo, no máximo. Eu tô querendo ficar só um. Ai, que delícia. Eu não comi bastante, Luísa. Que maravilha. Minha barriguinha vai caber tudo. Agora, vamos pra ela? Vamos, vamos embora. Let's go. Let's go. O que é que? Oxe. O que que ela tá fazendo? Aquela ali, não é a nossa irmã? Ah, não. Não acredito que ela tá fazendo isso. Menina, o que que você tá fazendo isso? Eita, meu Deus do céu. Vamos embora. Vem, vem, vem. Vem no meu quarto. Camila, você é doida. Vem nas minhas costas. Vem nas minhas costas. Você vai nas costas dela, tá bom. Vem, vem na minha que é mais fácil. Tá doida. É, meu Deus. Vamos lá. Calma, calma, calma. Que eu preciso pegar ela. Que ela é pesada também, né? Do meu tamanho, tadinha. Vem agora. Meu Deus do céu, gente. Vem. Vambora. Pra agora. Eita, gente. Se der ruim, é que a gente cai, olha. Olha, por favor, Camila. Segura, viu? Eita, 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 eita. Cuidado, menina. Tô indo rapidão. Tô indo rapidão. Até que você tá dirigindo bem, viu? Milagre. Você acha que isso é bem... Ai, gente. Ai, só porque a gente falou, né? Vou parar de elogiar também. Não, porque... Que delicórdia. Ah, não. Ô, Camila. É o nosso banho. Ah, gente. É o nosso banho esse daí. Não precisa de banho. Gente, eu não vou trocar de roupa, não. Vou com essa roupa. Também não. Eu vou também com essa. Eu também vou com essa. Oxe, não vou trocar nada. Linda. Uhum. Certeza que vamos com essa? Então tá, gente. Ó, só vamos pegar nossas bolsas levando o essencial. Tá bom. Gente, peguei a minha mochila. Pegaram a mochila de vocês? Pegamos tudo. Vamos embora. Certeza? Pegaram tudinho. Então bora lá. A gente vai pegar o Uber, tá? Tá bom, tá bom. Ó, um táxi. Vamos ver como aparece primeiro. Ó, gente. Vamos pedir o Uber. Vamos pedir o Uber. Aqui, gente. Aqui tem. Vem, vem aqui, todo mundo. Vamos lá. Todo mundo entrou? Sim. Vamos lá. Pra casinha dela. Eu quero comer bastante, viu? Eu também. Ó, gente. Chegamos. Oi, Jerry. Oi. Tudo bem? Tudo bom, Jerry? É um prazer conhecer todos vocês. Ah, essa é a vó dele. Olha, eu só tenho que terminar de cozinhar algumas coisinhas, mas a casa tá livre, tá? Pode se sentir em casa, pessoal. Tá bom. Vamos lá, gente. Pode ir entrando. Olha a cara deles. Estão todo mundo aqui? Muito prazer. Ah, entrando aqui. Viu, senhora? É muito prazer. É um prazer conhecer você, viu? Quer ver a casa? Quer ver? Ei, pessoal. O que vocês estão achando? Olha, eu acho que isso aqui parece incrível. Eu tô adorando tudo. Olha que lindo. É lindo. Ai, aqui é muito colorido, né? É lindo demais. Sim, é ótimo. Obrigado. Sinta-se livre pra olhar ao redor, tá bom? Pode ser. E sinta-se em casa. Tá bom, tá bom. Gente, eu tô vendo aqui em cima. Ixi, não tem como ver aqui em cima, não. Gente, isso aqui é um cofre? Não, o quê? O que você tá falando de cofre? Aqui, ó. Ai, que socorro. Ó, é... Olha, alguém encontrou alguma coisa. Deixa eu ver. Puxa, ué, o que é isso? É uma caixa estranha. Puxa, é mesmo. Hum, não é... Talvez pode ser um presente. Talvez seja... Hum, hum, de algum parente. Alguma coisinha assim. Olha, aqui tem lavanderia. Tem. Hum, que bonitinho. Ó, gente, a Jair tá chegando aqui. Ah, tá, 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 tá. Está tudo bem, galera? Tudo, tudo sim. Tá tudo bem, Jair. Ah, tá tudo certo. É, eu tô só na grande festa. A festa faz da hora. Ok, eu vou te fazer alguns hambúrgueres, tá bom? Ufa, que delícia. Alguns biscoitinhos também. É sério? Vamos comer, então. Gente, bora lá, bora lá, bora lá. Ixi, é nosso momento, né? Gente, pra mim isso aqui tá sendo tudo incrível, hein? Eu também. Olha que tem umas coisinhas de festa. Que legal, deve ser da hora. Ai, que delícia. Ó, tem hambúrguer e cookie. Eu não vou comer nada agora, gente. Eu tô cheia. Isso é incrível demais, gente. Muito bom. Gente, tá delicioso, viu? Eu não comi mais pelo cheiro. Gente, pensando bem aqui, essa festinha, esses balões, é tudo pra receber a gente. É, que legal, né? Olha, obrigada. É ver o pessoal que vocês estão vindo. Gostaram? Gente, eu não tô me sentindo tão bem, sabe? Ué? Eu tô me sentindo tão bem. Meu Deus, você está bem? Você está bem? Ô, querida, é alergia a alguma coisa? Eu comei cookie. Eu sou alérgica a amendoim. Ixi, ah, não. Ô, meu Deus, é por isso que você trouxe algo pra emergência. Sim, na minha bolsa, só que eu não sei a gente da minha bolsa. Ô, gente, toma roupa. Gente, alguém encontrou a minha bolsa? Ai, meu Deus, eu sou muito alérgica, gente. Eu começo a ficar com falta de ar. Alguém me ajuda a procurar a minha bolsa? Então vamos, ajuda a procurar. Achei, achei. Achou? Já achou? Que rápido. Obrigada, viu? Você achou a minha bolsa. Sim, de nada. Fica bem. Ai, obrigada, viu? Nossa, eu tava começando a pirar. Ah, não tem problema. Então, nada que aconteça aqui com os convidados, tá bom? Eu quero que todo mundo se sinta melhor. É, gente, eu sinto que toda vez que eu vou a algum lugar, algum amigo é alérgico a alguma coisa, viu? É, mas antes, pessoal, vamos coletar algumas guluzemas pra gente comer, vamos? Ó, gente, vamos ajudar a vovó a arrumar algumas coisas, porque olha aqui, como ela deixou muito bagunçado. Vamos arrumar aqui as coisas, né? Porque tadinha. Imagina arrumar tudo isso. Ó, vamos pegar, vamos pegar tudo. Ó, vou pegar aqui as coisas da mesa. Eu vou pegar isso também. Gente, ó, vamos terminar tudinho. Aqui, acho que já tá tudo limpo. Ah, tá aqui, ó. Tem algumas coisas também. Aqui em cima. Deixa eu ver que tem pratos. Mais pratos. Jornal. Não sei se precisava também, mas eu tirei, né? Caso precise. É, eu tirei muita coisa também. E pronto, terminamos tudo. Bom trabalho, pessoal. A vovó vai ficar tão feliz quando voltar. Vai mesmo. De qualquer forma, nós vamos esperar. Vamos assistir até bem, enquanto a vovó não espera, né? Porque a vovó não vem. Verdade, isso deve ser bom. Tá bom, gente, vamos assistir. Vem, 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 vem. Vamos, quero ficar sentadinha aqui. É, vamos todo mundo. Vamos ficar as três aqui sentadíssimas. Ó, as trezinhas aqui. Yes, yes. Ó, vamos ver o que tá passando na TV, né? Algo de bom. Eita. Ó, vamos lá assistir, gente. Eita, qualidade meio ruim, né? É, então. Acho que a super dança tá muito boa. Não liga, a TV da vovó é assim. Percebi. Eu acho que ela não é muito atualizada, né? Não mesmo. Esse desenhozinho, quando aproxima. Eita, ele caiu do céu ali. Eu acho que é um policial. Eita, é um policial. Parece policial. Olha o gato ali atrás. O gato. Que bonitinho. É, gente, acho que não tem nada mais. É. E também que dançam também. Ó, aquário. Aquário stories. Que legal. Parece meio assustador, né? Que o pessoal cai assim. Pô. É. Do céu, do nada. É. Credo. Mas, gente, tá muito tarde. A gente tem que ir pra cama, né? É, eu tô com sono. Gente, bora, bora, bora. Se vocês quiserem, né? Ai, sim, vamos. Vamos fazer isso. É melhor que a gente faça. Eu quero... Ai, eu quero descansar. Tô morrendo de sono. Ai, gente, vamos lá dormir. Porque eu tô com tanto sono, viu? Eu queria esperar a vovó, mas já tá tarde. Vamos dormir logo. Vamos dormir, galera. Vamos dormir. Ela deve tá bem. Ai, tá bom, gente. Sobe pra cima, galera. Vamos subir as escadas. A gente não explorou a casa, né? A gente não explorou realmente, né? Aqui, ó, gente. Vem. Ah, é aqui, aqui. Ah, tô indo, tô indo, tô indo. Tem bola. Nossa. Uau, o seu quarto é bem legal, Jerry. É, um quarto daoríssimo demais. Tem tantas coisas aqui. Que legal. Vem, mas será que tem uma bola de basquete? Eu vi um cesto aqui, ó. Aqui tem uma bola de basquete. Olha aí, ó, a bola de basquete. Ó, ó, ó. Três, dois, um e... Uh! Uh! Aê! Errei feio. Ai, meu Deus. Mas ninguém ligou. Percebi. Ei, é que eu errei bem feio. Pera aí, querendo. Ai, meu Deus, tá aqui tudo. Tá, gente, ó, vamos brincar um pouquinho, né? Enquanto isso. Ok, pessoal, eu estou muito cansada. E vocês? Ai, sim, eu também estou. Ai, eu também estou muito cansada. Eu só quero descansar agora. Que tal a gente dormir, pessoal? Mas a vovó, onde que ela está? É, até agora eu não volto pra casa. Ela não sei, ó. Ela não tá bem, tá, tá. A gente estava brincando, não ouvi ela. Sei lá, né? Mas eu não tô enxergada ainda. Ai, vamos dormir, gente. Ai, vamos dormir, que é o melhor que a gente faça agora. Ai, gente, eu quero dormir perto de vocês. Eu tenho medo. Não vem dar uma beliche comigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ger. Eu já estou aqui na minha caminha. Vamos dormir na beliche? Ai, agora eu já estou aqui, gente. Eu vou deitar na minha caminha pra eu dormir. Eu estou cansada. Eu também. Fecha a porta. A gente está fechada. Ai, vamos dormir. Gente, gente. O que foi? Que barulho é esse? Você está ouvindo isso, gente? E é estranho? Gente, eu ouvi um barulho de alguma coisa quebrana. Será que não é a vovó que chegou em casa? Eu não sei. O que está acontecendo? Está tudo bem, pessoal? Eu não sei. Olha, tem alguns ruídos, tipo, descendo, escada, sei lá. Mas escada? Será que é a vovó? Eu acho que é a vovó que está voltando, pessoal. Gente, vamos secar, né? Tipo, só pra ter certeza, sabe? Dar uma checadinha. Ai, será que ela precisa de ajuda? Alguma coisa assim? Vambora, vambora. É melhor. Se não, a gente nem dorme, né? Tentando ajudar ela. Verdade. Gente, vamos ficar. Ai, vamos embora. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Ai, gente, parece que alguém botou na porta. É mesmo? Não tem nada pra se preocupar. Apenas ir lá em cima e pra cama. Gente, a vovó parece que ela está dormindo andando. Alguém falou ali, eu ouvi. Mas eu não ouvi nada. Oxe, também não. Não, não, não. Ela está descendo. Não, gente, a vovó está descendo. Ai, credo. Vovó? Gente, a vovó está andando. Não deixa ela acordar nem chegar perto de vocês. Ai, ela está sonâmbula? É. O que ela está fazendo, gente? Gente, foi isso. E ela está acertando pessoas. Toma cuidado, gente. Ui, cuidado então, gente. É, só que ela não se preocupa. Acho que daqui a pouco ela vai pra cama, né? É, então eu espero mesmo. Gente. O que foi? Olha, tinha alguma coisa ali brilhando. Eu vi também. Gente, corre. Eu também vi. Antes que a vovó pegue você, tá? Então vamos rápido. Ai, que ela está andando, né? Que nem dói, né? Ela está seguindo algumas pessoas. Ai, ai. Estou com medo. Ai, gente, socorro. Socorro. Sai, vovó. Sai, sai, sai. Opa, daí, vovó. Sai daqui, vovó. Vovó, você não está vindo de dormir, não? Tomar seu remédio, colocar sua dentadura pra descansar. Cadê a Camila, gente? Eu estou aqui em cima, na escada. Ai, meu Deus. Está todo mundo aqui em cima. Está todo mundo. E aí, vovó, está doida. Gente, o que acabou de acontecer? Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, vovó. Gente, tá. Isso daqui foi meio aterrorizante, né? Foi muito. Foi muito, gente. Talvez acho que ela tenha voltado pro quarto dela, né? Ai, eu espero que ela tenha voltado. Aqui deve ser o quarto dela, certeza absoluta. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos voltar pro nosso quarto também. Eu estou aqui. A gente vai entrar no quarto dela? Vamos entrar no quarto dela? Bora, vamos, vamos. Não, ele entrou, saiu. Não tem como, só ele que entrou. Tá bom, né? Tá, gente. Se eu fizer isso de novo? Então, é uma dúvida que eu tenho também. Xiii, meu Deus do céu. Vamos colocar as coisas, tipo, na porta dela, caso ela acorde? Vamos. Vamos, claro. Vai ser melhor que a gente faça agora. A gente vai ter que sair de novo. Tá, então vamos lá, né? Procurar. Vamos abrir a porta. Abre a porta, Jerry. Abre a porta, pelo amor de Deus. A gente está indo. Calma, calma, calma. A gente está indo. Tá, então agora deixa eu ver aqui. Salvas, vamos encontrar alguma coisa. Salvas, aqui não tem nada. Aqui, achei uma. Acharam? Achei, achei. Tá caída por aí, você vai ver. Vai estar bem explícito assim. Deixa eu colocar, que eu peguei. Ué, será que é só um? Acho que é. Não, foi. Você pegou um, agora a gente tem que pegar o resto. Ah, não sei onde está, né? Pra falar a verdade. Tá, vamos procurando enquanto isso, gente. Tá bom, vamos. Pronto, gente. Colocamos todos, colocamos todos. Tá, e agora? Aí, ó, colocamos. É, acho que está bem firme. Vamos para casa. Mas é para casa não, né? Para a cama. Ó, gente, eu não sei sobre vocês, né? Mas eu estou morrendo de medo. Eu acho que eu não vou conseguir dormir por um bom tempo. Uhum, mas ó, está tudo bem, tá? Ah, vamos depois encontrar uma maneira de sair daqui. É, vamos, gente. Mas enquanto isso, vamos dormir, né? Fazer o quê? Ai, vamos, que eu estou com muito soninho. Ah, eu também. Eu também estou morrendo de sono, viu? Ó, eu não pensei nisso, mas a gente nem dormiu, né? Ah, não. Nem dormimos direito. Galera, mas olha, não se preocupe, tá bom? A gente pode ter alguma outra ideia, sei lá, para a gente escapar. Colocar algum alarme na casa. Então, algum código. Ei, gente, qual é o alarme da vovó? Será que a gente pode desligar, tipo, o alarme dela para ela não acordar? Sei, hein? Será que tem alguma senha, algum código, alguma coisa? Eu não sei, eu não sei. Aí fica difícil. Gente, é aquela caixa preta. Qual é, Sherry? Então, lá tem algumas coisinhas lá. Você sabe o que tem? Talvez a gente pode tentar procurar a chave, né? Para ver onde isso abre. É verdade, né? Não sei, mas a gente poderia abrir para a gente poder saber, né? Já que está quase amanhecendo mesmo, olha ali para fora, gente. Para vocês verem. Deixa eu ver. Parece que já são, tipo, 5 da manhã já. Verdade, parece que já é bem de manhã, viu? Uhum, está amanhecendo já, né? Isso poderia funcionar, a nossa ideia. É, pode funcionar. Eu tenho com certeza que vai funcionar. Vai funcionar. Vai, vai, vai funcionar. Mas vamos lá, galera. Vem, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos. Abre a porta, Sherry. Abre a porta, Sherry. Ninguém mais aguenta ficar nesse quarto. Eu acho que a vovó acordou. Não, de novo? Ah, não. E agora? O que a gente vai fazer? Ah, não. Vovó, pelo amor de Deus, vó. Ah, e agora, galera? Ah, eu quero. O que a gente fez? Ela deve estar muito brava, tentando chutar, tipo... Então, a vovó vai ficar brava comigo. É melhor a gente não fazer nada disso, porque só... Ah, ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem, relaxa. Ó, estamos mais seguros assim, né? Porque, tipo, se ela acordou tão estressada assim... É melhor a gente não fazer nada, né? Eu vou abrir a porta, vem, vem, vem. Não, 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 não. Para, para com isso. Ai, meu Deus. Ah, gente, vamos esconder enquanto isso. Ai, Jerry, toma cuidado. Pelo amor de Deus. Jerry, sai daí. Sai daí, menino. Não, sai daí. Jerry, pelo amor de Deus. Ah, vovó. O que ela vai fazer? Meu Deus do céu. Ela trancou a porta. Vamos esconder, galera. Ela trancou a porta. Não, a gente tem que ajudar ele, né? Não, mas vamos tentar... Ai, meu Deus do céu. Não. A caixa preta. A caixa preta. A caixa é mesmo a caixa. A gente precisa encontrar a chave. Gente. Gente, é isso que eu ia falar agora. Tá, a gente tem que ver se o Jerry está bem também, né? Isso que é complicado. Ai, tudo isso que a gente tem que descobrir. Mas é muita coisa envolvida. Gente, vamos entrar no quarto da avó. Vamos entrar no quarto da avó? Uhum. Vamos fazer isso agora. A gente tem que fazer isso mesmo? Eu tenho certeza? Gente. O quarto estava assim. Ué. Mas isso aqui... E quantas correntes são essas, credo? Eu não sei. Isso aqui é muito sério. Gente, achei uma chave. Cadê? Aí. Deve ser lá. Ó, ó, ó. Isso aqui é bom, eu acho. Acho que isso aqui é muito bom, viu? Não certeza. Isso deve ser da porta. Certeza. Provável. É mesmo? É, provavelmente. Ó, aqui é a chave. Aí, vamos. Vamos pegar ela. É melhor, gente. Ó, vamos... E agora? O que a gente faz? Eu não sei, gente. Abre lá. Mas por que ela tem essas correntes aqui tão feias? Eu não sei, mas eu tenho quase certeza que essa chave aqui abre aquela porta vermelha, gente. Ou porta vermelha não. Aquela caixa preta. Uma caixinha, né? É, verdade. Ah, vamos lá pegar. Eu não tenho certeza de nada disso, mas vamos tentar, né? Vamos, vamos, vamos. Quem pegou a chave? Eu. Vamos então, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos rápido, gente. Só tá a gente. Acho que o outro pessoal deve ter saído correndo. Eu não acredito. É sério? Calma, galera. Aí. Tem mais uma chave. Deve ser daqui. Dessa porta. É improvável. Abre, abre, abre. Todo mundo. Tá, vamos lá. Ó, isso aqui deve ser a porta daquele porão. E naquele porão... O que será que deve ser naquele porão? Ai, eu não sei. Peguei. Eu tava meio doida, né? Onde que é pra ir agora? Aqui, ó. Pronto. Ai, querido, não gostei. A gente vai, não vai. O que a gente faz? A gente tem que ir, né? Única chance. Ai, misericórdia. Tem a de vergonha. Ui. Ai. Ai, que isso é... Jerry? Jerry? Olha, sai daqui, sai daqui, menino. O que você tá fazendo aqui? Ai, por favor, eu me ajudo. Você tá bem? Ó, tem uma chave verde agora. É, uma porta. Gente, onde será que a gente já achou essa chave verde? Ela me prendeu, por favor. Me ajuda, boneiro. Olha, eu não sei. Ai, meu Deus, eu não lembro, né? Ela me prendeu, entendeu? Ela... A vovó não tá bem, não. A vovó não tá mesmo bem, não. Acho que doida. Gente, a gente tem que abrir aquela chave. Quer dizer, essa porta aqui. Só que pra gente vir pra cá, a gente tem que achar uma chave verde. E eu tô vendo uma luz vermelha ali dentro. Não. A vovó ainda está por perto, galera? Não, não sei. A gente não viu. É, a gente não viu. Olha, eu tô com medo, viu? Tô amando. Relaxa, não precisa ficar com medo. É, é a sua avó. Calma, que ela não vai fazer nada demais. Vamos encontrar aqui alguma chave. Tá bom? Vamos fugir. Olha, não sei se isso é uma boa ideia ou não, viu, galera? Relaxa. Fugir não é uma boa ideia? É melhor a gente ficar por aqui. Não. Relaxa, tem certeza. Claro que não. A gente tem que ir embora. Fugir daqui, ó. Tem mesmo. Tem mais uma porta. Até parece que a gente vai ficar aqui, não é mesmo? Isso. Claro, a gente não vai ficar aqui não, porque essa véia é doida. É, desculpa falar assim da sua avó. Mas ela é bem doida. É, mas ela é uma véia doida. É, eu quero escapar. Ela é uma véia doida. Ah, então tá bom, galera. Então, ó, a gente precisa escapar. É, claro. Você acha a chave? A gente vai embora daqui. Relaxa, a gente vai conseguir. Uma coisa aqui é que essa casa tem tanta porta que daqui a pouco, meu Deus do céu, até no teto vai ter porta. Tanta porta que tem. Ô, Jair, você não sabia dessas coisas não, hein? É, pior que não. Não sabia dessas portas? Não. Isso é o mais tenebroso. Tá, gente, agora a gente tem que procurar a chave daqui. Achei! Chave, chave, chave. Já? Que rápido, tava aqui? Aqui, ó. Foi, 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 foi. Achei ela, achei ela. Abre, abre, abre. Ó, gente, vamos lá, vamos lá. Foi. Eita! Misericórdia. Eu falei, gente, que ia ter coisas loucas aqui na casa dessa véia. Não quero respeitar ela, mas... Meu Deus do céu, ela é doida. Olha isso. Misericórdia. Misericórdia. Eu só falei de uma coisa. Eu quero ir embora daqui, agora. Gente, que diabos é isso? Pelo amor de Deus. Não faz pergunta difícil, gente, eu não sei. Tá, quem construiria algo assim? Eu também não sei. Ai, eu tô com medo. Vamos embora, tá? Talvez a avó tá fazendo a gente alucinar, sabe? Será? Ai, gente, será mesmo? Ai, eu não sei. Ai, eu não sei não. Bora. Você quer passar logo? Sai disso daí? Quem não quer, esse é o ponto. Você acha que pode escapar assim, é? Jerry, como você pode me trair desse jeito, moleque? Eu vou pegar vocês. Se preparem. Se preparem. Ai, meu Deus. Vou credo, vovô. Que horror. O que é isso? Gente, acho que sua vovô não é confiável. Tá, mas não se preocupem, tá, pessoal? A gente vai conseguir passar daqui. Eu tô com medo. A gente vai conseguir ir embora. Ó, agora vamos lá. Ó, pode levar o tempo que for. A gente vai conseguir passar, beleza? Ai, gente, isso não tem tempo não, né? Ui, gente, consegue essas madeiras gigantes. Ah, não, tem tempo sim. Tem tempo. Ai, misericórdia. O Jerry passou tão tranquilo. O que é isso, Jerry? Meu Deus do céu, gente. Ai, misericórdia. Gente, próxima vez que alguém me convidar pra ir na casa da vó de alguém, me lembra a gente não aceitar? Eu também. Ui, consegui, consegui, consegui. Eita, derrubei o Jerry. Pronto, gente, conseguimos. Agora vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos embora. Ô, Jerry, você passou muito rápido. O que que é isso, menino? Oxe, ele falou muito mais. Gente, aqui a gente tem que tomar cuidado. Vamos embora daqui. Meu Deus, com esses carros aqui, como que a gente vai embora, minha filha? Gente, eu tô nervoso. Indo com as pernas. Relaxa, gente. Vamos logo. Gente, vamos embora. Vamos embora daqui o mais rápido possível. Me seguem, me seguem. Que eu sei o Camila. Eu tô te seguindo, viu? Gente, vamos indo lá. Gente, onde eles estão? Ah, tá, tá aqui. É, então. Ó, Carol, você tem certeza? Você tem que esperar, Carol. Por favor, né? É Camila, Carol, é você, menina. É Camila, minha filha. Ah, é, eu tô nervosa, tô com o fundinho, gente. Ai, eu também, porque eu já não sei nem mais o meu nome, ó. O bom é que nosso nome é diferente, porque senão eu já ia até me esquecer que eu sou a Luíta. Eu também. Já ia esquecer que eu sou a Carol. Ai, ai, ai. Você tem certeza disso? Não, é só pra me testar mesmo se vocês estavam bem. Ah, meu Deus do céu. Quer tentar confiar em mim e a gente na fé? Não, é aqui, ó. Agora a gente vai aqui. Vamos na fé, vai, vai. A gente vai aqui, ó. Agora tem que virar, né? Acho que não é aqui. É sim. Tem certeza? Gente, como... Você não sabe. Sei sim. Vamos tentar, gente. Vamos lá tentar. Pior que nem eu sei. Acho que a gente tá voltando. Tô com uma leve impressão, assim, sabe? Ah, eu também tô achando que a gente tá voltando, viu? Não, acho que a gente tá voltando. A gente tá voltando. Ó lá. Aqui, ó, aqui, ó, galera. Aqui, 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 aqui. Sabia? Acho que a gente tá voltando, assim, sabe? Uma leve impressãozinha. Mas tá bom, né? Não, quase. Também me dá uma leve impressão que a gente tá voltando pro mesmo lugar, ó. Ai, eu já não sei mais o que a gente tá fazendo. Tô falando, gente. Gente, a gente tá tudo perdido. Gente, olha aí. Meu Deus do céu, o que eu tô falando? Ai, Missy. É, suas? Suas criancinhas. Vocês acham mesmo que eu vou escapar? Ai, por favor. Não, você não vai levar o Jerry pra ficar junto com você. Ele quer ter uma vida normal com as crianças da escola dele. Não. Você não deixa ele. Não, não. Jerry, você vem comigo, Jerry? Gente, vamos... Não, a gente não vai deixar ele com a avó dele. Vamos embora. Vamos mesmo. Gente, aconteceu alguma coisa. Eu também tô... O táxi de serviços. Gente, eu não entendi nada, mas a gente chegou inteira em casa, isso que importa. Ai, ainda bem. Meu Deus, eu sou feliz. Eu não quero mais voltar lá pra mim. Olha, eu sei que a gente conseguiu pegar aquele táxi. Na casa de alguma vovó. E o Jerry, ele conseguiu, né? Essa aí, agora tá morando com a mãe dele. Não sei, mas se me for esse, se é alguma comida... Não, para com isso. A minha força da barriga, eu acho que vai mais. Ai, meu Deus, Carol. Só que, ó, pelo menos o Jerry conseguiu, né, sair. No final, a gente descobriu que a avó dele não deixava nem ele sair de casa direito. Nem ir pra escola, você acredita? Eu fiquei indignada. Aquela véia é louca. É? Não queria falar nada, né? Além do mais, as vozes são sempre legais. Só que ela, particularmente... É, deixou trancada em casa. Se fosse eu, eu já estaria chorando, berrando aos sete cantos. Eu também. É, eu quero comida. Ela não me ofereceu uma comida. Eu ofereceu, mas ela ali tá podre também. Ai, gente, mas eu sei que eu tô cansada. Agora eu vou dormir. Boa noite. Boa noite, gente. Ai, hoje foi um dia corrido, viu? Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Deixe um vídeo de noite pra vocês. Pra não perder nenhum vídeo. Super beijo. Tchau, próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau.